Olá, meus amigos, meus irmãos. Bom dia e boa tarde para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês inscritos no meu canal. Hoje estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para o canal. E você que ainda não é inscrito no meu canal, entra lá e se inscreve no meu canal, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like, acionar o sininho de notificações, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, nos grupos, tá bom? E hoje eu vou fazer para vocês uma seleçãozinha de hino, tá bom? Vamos começar primeiro. Vamos lá, logo. Vamos logo tocar, né? Então vamos lá, então. O primeiro vamos lá com um hino, Uma Flor Gloriosa. Vamos lá. O primeiro vamos lá. O primeiro vamos lá. O primeiro vamos lá. Uma Flor Gloriosa. Uma Flor Gloriosa. Agora vamos para o hino 77. Guarda o contato. Vamos lá. Uma Flor Gloriosa. 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 Amém. 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 Tá aí, meus amigos, meus irmãos, a seleçãozinha de hino, três hinos que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.